Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. MPMG investiga a venda de produtos congelados sem nota em Minas. O MPMG e Ministério Público de Minas Gerias realizou nesta quarta-feira, 23, a Operação Pão Duro. O objetivo é identificar empresas que vendem alimentos congelados sem nota. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, CIRA, a Receita Estadual e as Polícias Civil e Militar. Cumpriram 30 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem e Luz, em Minas Gerais e em Barueri, Praia Grande e Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo, além da capital paulista. Segundo o Ministério Público, o não pagamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, gerou um prejuízo de cerca de R$ 60 milhões aos cofres estaduais. Além de crimes tributários, diretores, funcionários e laranjas são investigados por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Investigação A investigação criminal teve início em 2019, depois que a Receita Estadual recebeu denúncia da venda de pão de queijo congelado sem nota fical, por uma empresa mineira. Este ano a investigação identificou estratégias para ocultação do patrimônio ilícito dos investigados, proprietários do grupo econômico e beneficiários dos crimes de sonegação fiscal, inclusive com a utilização de laranjas, que figuram como sócios formais das empresas. De acordo com as apurações do CIRA, o grupo econômico investigado ocupa papel de destaque, como um dos maiores fabricantes de produtos congelados do Brasil. A prática da sonegação de impostos pode representar vantagem estratégica, causando distorções de mercado e lesando a livre concorrência.